Pessoal, comemoração de 4 de julho da independência dos Estados Unidos, a casa aqui da nossa amiga Bec Toda já no ponto, tá vendo aí? Vários detalhes aqui, mostrando como é que eles comemoram aqui A churrasqueira já tá no ponto também, e a cerveja aqui só esperando E o pessoal, todo mundo aqui reunido, a nossa amiga Bec é essa daqui que tá empendando E a Clarice aqui, ó, já comemora na independência dos Estados Unidos Muito bonito o local, tudo muito bonito, muito legal Paraniá, cervejaiada Mike is getting the fireworks now Eita Oh, oh, acertou uma viu Olha, quase Eu acho que eu sou bom nisso aí Pesadinho Vai, joga o último A Clarice, a mestre do ping pong, do beer pong, vai acertar todas Isso aí é o treinamento de goleira Mas é o contrário, vamos ver, que agora é pra acertar, não é pra tirar Ela ganhou de mim, ó Agora tá Contra as meninas aqui, ó Bruna e Glaucia Se cair no buraquinho ali, ó, três pontos Se cair em cima, é um Aí no final conta os pontos e quem tiver caído fora assim, tira o ponto, sabe? Olha, elas fizeram, ó Elas fizeram cinco, menos um, quatro É, cinco menos um, quatro É, cinco menos um, quatro Vai lá, Bruna Os rostos eu pego os azul Bata a zero E aí De novo aqui arrasando, ó Ah, Bichel sabe de tudo, véi E o Michael Jones só? Essa moça aqui, ela tem 10 mil açougos 10 mil açougos? Ela faz de tudo viu? Essa daí eu entendo mesmo Eita menina Nós precisamos dirigir fora da cidade O que a Yasmin preparou? A gente montou aqui ó Show Experimenta ai nego Bom? Eu disse Aí sim Pariu! 3 2 2 2 2 2 Eee 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 Ai vea Vem Eee 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 BISCOITINHO Eee 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 Vai, prova! Prova! Aqui ó, o marshmallow já no ponto Deixa eu olhar se aqui tá bom Será que tá quente? Tá quente demais Bom? Muito bom Olha só, olha só Ai meu Deus Não sei se... Puta que parou Olha Deixa isso aqui tá quente mais Ok, então... Todo mundo aqui Eu entendi a lot of languages Eu entendi a lot of languages Where the fuck is everybody from? Ah! Não, não é a bad way, eu estou dizendo Eu realmente quero saber Não, não é a bad way Ah! Oh! 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 Feliz aniversário Feliz aniversário Meu amigo José Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Aniversário Aniversário Tá... Na verdade o Beer Pong, né? Já tá... Pronto na mesa E o pessoal aqui só esperando pra jogar Tá... Quem pede bebe Essa é a questão É... É... Olha o McJones da Silva Que já preparado pro jogo Agora estamos jogando aqui Agora estamos jogando aqui Ah, bless you Bless you Bless you Bless you A little ice pack Let's go A little ice pack A little ice pack A little ice pack I have to play like this Boss back Boss back Boss back Boss back Oh my god, just back Boss back No boca A little ice pack It's cute It's really cute Oh, oh 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 Reza Dade-perdão Reza Você faz tudo Só pra despedir A Que é o subúrbio de Chicago Onde teve a festa que a gente tava comemorando o aniversário do Nego e do irmão da Bete, que é uma amiga nossa. E aí a gente tá indo pra casa agora. É isso aí. Muito calma aqui, muito calma. Muito calma. É diferente, né, Bede, onde a gente mora. Casa da Bete, que é a nossa amiga. Bandeira dos Estados Unidos. Sempre tem essa coisa de jogar, né, Bede? É, mas que é que a gente tá jogando. Eu só lembro dos filmes. É. Na verdade. E é isso aí. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Deixa o seu like. Vou pegar o Uber e agora vai pra casa. Tchau, até o próximo.